O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Adhemar Traiano, e o primeiro secretário, deputado Luiz Cláudio Romanelli, representaram a Casa de Leis do Estado no Seminário Regional de Promoção e de Defesa da Cidadania, em Florianópolis, capital de Santa Catarina. O encontro, promovido pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a Unali, teve a presença da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, que fez a conferência de abertura. A cerimônia contou com a presença também do presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Júlio Garcia, e do presidente da Unali, deputado Kennedy Nunes. O suicídio e a automutilação, o Sistema Único de Segurança Pública e a violência contra a mulher foram alguns dos temas discutidos. A violência contra a mulher, o suicídio, a violência contra a criança, ela não vai ser vencida por um único poder. Não adianta a gente eleger o mito, o mais extraordinário presidente, e nós temos o maior e o mais extraordinário presidente dos últimos anos, da história do Brasil. Não adianta a gente ter um Congresso Nacional extraordinário, temos um grande Congresso Nacional, ou parlamentares estaduais extraordinários, e temos. Vai ter que ser uma união dos poderes. Esse foi o terceiro de cinco seminários que vão ser promovidos pela Unali ao longo do ano em diversas regiões do país. A proposta é elaborar políticas públicas para reduzir e prevenir alguns dos problemas sociais que foram discutidos durante o seminário. A Fundação Getúlio Vargas vai desenvolver uma política pública que será implementada em todo o Brasil sobre esses temas. Suicídio, automutilação, violência contra as mulheres e a implementação administrativa e financeira do SUSP, que é uma lei nova de dezembro e que até agora não se sabe como é que vai ser. A Fundação Getúlio Vargas vai desenvolver e financeira do SUSP, que é uma lei nova de dezembro e financeira do SUSP, que é uma lei nova de dezembro e financeira do SUSP.